Olá meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo chegando no canal e dessa vez o vídeo é passando as roupinhas de bebê. Bora me acompanhar? Então gente, vou colocar vocês aqui, vou passar algumas roupinhas aqui de bebê que já tá tudo aqui ó, o ferro já está ali esquentando e é isso, vamos que vamos! É Jesus, oh meu rei, meu poderoso Senhor, sei que jamais em perigo estarei, a sombra de meu ar. E aí E aí E aí E aí E aí Aí agora for a que eu vou passando aqui gente, eu vou colocar duas roupinhas aqui. É isso, bora lá. E aí E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't want to miss a beat. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. We'll grow in number. Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí